Quero te levar a todo lugar comigo Quero que entre meus amigos sejas conhecido Eu de ti não me envergonho, pois és o meu Deus Quero levar tua voz por todo o caminho E do teu amor falar com desconhecidos No lugar onde trabalho, na escola e onde viajo Te quero levar fora do templo e da religião Por todo o tempo, em toda a região Entre as pessoas que vagam hoje Sem rumo certo ou sem direção Entre as praças de minha cidade E onde há tanta necessidade Por toda parte te levarei Pois não há paredes que te possam esconder E quero que em toda parte sejas comigo Na rua e nas conversas com meus amigos Quero que tu seja o centro das atenções E quero que seja o ponto de referência E caminhar consciente de tua presença Ao fazer um comentário Ao escrever no meu diário Tu deves estar fora do templo e da religião Por todo o tempo, em toda a região Entre as pessoas que vagam hoje Sem rumo certo ou sem direção Entre as praças de minha cidade E onde há tanta necessidade Por toda parte te levarei Pois não há paredes que te possam esconder Fora do templo e da religião Por todo o tempo, em toda a região Entre as pessoas que vagam hoje Sem rumo certo ou sem direção Entre as praças de minha cidade E onde há tanta necessidade Por toda parte te levarei Pois não há paredes que te possam esconder Meu amigo, sempre tu serás Comigo, sempre tu estarás Comigo eu te levarei A qualquer lugar Comigo eu te levarei Comigo eu te levarei Comigo eu te levarei Amém Amém